Baixa autoestima, sensação de estar incomodando, pensa mil vezes antes de dar a sua opinião diante das pessoas. Muitos desses sintomas acometem pessoas com TDAH, e eu era uma delas. Investi em autoconhecimento, testei várias estratégias e depois de muito treino e prática, desenvolvi um método para superar tudo isso. E você também pode conhecer esse método no primeiro link da descrição. Você já teve a impressão que quando você escuta um áudio no WhatsApp na velocidade 2x, ou você assiste um vídeo acelerado, você consegue assimilar melhor aquele conteúdo? Pois saiba que isso não é só impressão. Recentemente, eu fiz um vídeo aqui no YouTube mesmo falando sobre TDAH e games. E nesse vídeo tinha alguns dados feitos de pesquisas científicas realizadas nos Estados Unidos, que faz muito sentido com isso que eu tô falando, e que não é só impressão sua não. Uma das coisas que realmente facilitam o nosso aprendizado, o nosso entendimento do que tá acontecendo agora, é o feedback instantâneo. Coisa que os videogames fazem muito bem, porque assim que você toma uma decisão no controle, rapidamente você, isso interfere o seu bonequinho lá no jogo, e o ambiente, os cenários, os inimigos, eles respondem aquilo que você tá fazendo. Então você muda a estratégia, continua jogando, continua melhorando e progredindo, e aí o videogame ele vai lá e dá um feedback daquilo que você tá fazendo. Ou seja, faz com que você consiga passar de fase, ou se você ainda tiver muito ruim, você vai perder e ter que recomeçar aquela fase de novo. Por exemplo, um estudo realizado na Universidade de Buffalo dos Estados Unidos concluiu que, num grupo de crianças com TDAH e sem TDAH, crianças neurotípicas, ou seja, aquelas que não têm TDAH, conseguem se sair melhor do que as crianças que têm TDAH. Sendo que, as crianças com TDAH precisam ter um esforço muito maior pra realizar aquela tarefa, mesmo que o professor peça para que elas deem o melhor de si pra concluir aquela atividade no tempo determinado. Porém, quando as crianças foram solicitadas pra fazer essa atividade, e ao final da atividade tinha uma recompensa imediata, algo que elas iriam adquirir logo assim que terminasse a tarefa, o desempenho das crianças com TDAH foi igual e até mesmo superior a das crianças neurotípicas em alguns casos. E isso a gente chega a duas conclusões. A primeira delas, que fala da recompensa imediata pra quem tem TDAH, isso é muito falado nos livros didáticos, nos estudos científicos de TDAH, e diz que, na cabeça do TDAH, tem que fazer muito sentido aquela atividade que ele vai executar pra que ele consiga se manter motivado durante a execução da tarefa. Ou seja, faz mais sentido executar se ele vai ganhar algo de imediato do que no dia seguinte ou mesmo no final da semana. E por outro lado, quanto mais informação você tá recebendo no menor espaço de tempo, menos possibilidades você tem de divagar nos seus pensamentos. Isso significa que ouvir um áudio mais rápido ou um vídeo mais acelerado faz com que você consiga silenciar os possíveis pensamentos distratores, que eles não vão conseguir entrar na sua cabeça porque você tá ocupado demais vivendo o aqui e agora. E nós sabemos que o TDAH gosta de viver o aqui e agora. É assim que a mente TDAH se sente mais confortável no dia a dia. Portanto, sim, existem formas melhores de você poder aprender, inclusive vendo vídeos de forma mais acelerada, ou adaptando o método que mais funcionar pra você. Quer aprender mais dicas e ter uma caixa de ferramentas pra lidar com TDAH no dia a dia? Faça parte do Clube TDAH em Ação, que o link tá aqui no card ou aqui embaixo na descrição. É um curso completo para TDAH e temos um grupo do Telegram também que eu faço parte desse grupo. Vejo você no próximo vídeo. Valeu, até logo e tchau, tchau.